Eu sou Renato Teodoro, presidente da coordenadora nacional de comércio justo do Brasil, a BRFER. Eu digo que eu vejo com muita preocupação a situação atual do coronavírus no Brasil e no mundo, mas aqui no Brasil as nossas organizações, com a utilização do prêmio Fairtrade, tem desenvolvido diversas ações nas comunidades 1 da turma, em parceria com hospitais, abrigo de idosos, secretarias de saúde das prefeituras. Além disso, também com a utilização do prêmio, estão fazendo ações em benefício dos seus associados, com distribuição de kits de higienização, com cartilhas com orientações para colheita. Nessas cartilhas tem orientações de todas as medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, e as medidas de prevenção com relação ao trabalho nas propriedades. E como mensagem final, eu gostaria de dizer para os consumidores que os produtores Fairtrade estão comprometidos em continuar produzindo o alimento para as suas mesas. E um alimento que, pela certificação Fairtrade, já é um alimento saudável, porque nós temos uma preocupação com o ambiental e também com o social. Então, nós pedimos que vocês continuem consumindo os produtos Fairtrade, porque esse prêmio que vem no produto que vocês adquirem, está sendo usado em diversas ações sociais que vão contribuir para minimizar os efeitos dessa pandemia. Peço a todos que sigam as recomendações da Organização Mundial de Saúde, agradeço pela atenção e fiquem em casa.